Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Raposo e estamos começando mais um Café com Esporte pelo canal 527 da Net Claro Pernambuco. Vocês também podem nos acompanhar pelas redes sociais. No Youtube, ative o sininho para receber a atualização do programa. Bem, queremos agradecer a presença da atual secretária executiva da Prefeitura do Recife e ex-atleta do Pentato Moderno, Yanni Marques. Tudo bom, Yanni? Tudo bem, Alexandre. Prazer estar com vocês hoje aqui. Prazer todo nosso. Vamos começar, Yanni. Você é do sertão de Pernambuco. Qual a cidade? Afogados da Engazeira. Afogados da Engazeira, legal. Você veio para Pernambuco, ou melhor, para Recife com 11 anos de idade. Exato. Você já veio para cá na intenção de praticar algum esporte, assim, vamos supor, uma natação, um vôlei, basquete? Ou você veio sem um objetivo? Não, eu vim morar em Recife com 11 anos, porque minha irmã mais velha ia fazer vestibular. Então, eu não tinha pretensão nenhuma de ser atleta. Mas, como sempre tive uma infância muito ativa, interior, a gente consegue com mais facilidade viver essa experiência. E quando eu vim para Recife, meu irmão também gostava muito de esporte e começou a jogar bola lá no Náutico. Nessas visitas, nesses acompanhamentos do treinamento dele, eu conheci a piscina do Náutico, aí inventei de fazer natação, mas logo quando eu cheguei em Recife, eu ainda joguei vôlei na escola, estudei no ginásio pernambucano e, na sequência, emendei com a natação lá no Náutico. E, assim, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, sabe? Eu fui evoluindo tecnicamente, fui começando a competir, aí depois fui convidada para nadar com Nikita. Eu fiz minha carreira de nadadora toda com Nikita, lá no SESI, na época, na Torre. O mesmo técnico da Joana Maranhão. Exato, e da Etienne, que foi técnico da Etienne também. Nadei com Nikita minha vida toda até 2019. Em 2019, foi fundada a Federação de Pentátula aqui em Recife e eu enveredei por outro esporte. Mas eu vim aqui para Recife para estudar, para acompanhar meus irmãos mais velhos e a minha história com o esporte começou muito por acaso, mas, ao mesmo tempo, por uma paixão que eu tinha um desejo de estar sempre em movimento, sempre fui muito ativa. Então, nessa sequência de 2019, você foi convidada para participar de um biátulo. Exato. Foi daí que você aguçou a curiosidade para essa modalidade mesclada? Exatamente. O biátulo, ele foi a porta de entrada para o pentátulo, né? Foi em 2003, foi fundada a Federação de Pentátula aqui em Recife e, nessa ocasião, eles fizeram o biátulo como análise de perfil de um possível pentatleta. O biátulo tinha essa proposta de convidar atletas para viver uma experiência no pentátulo moderno, que até então ninguém praticava aqui na região. Eu fiz o biátulo, fui apresentada ao pentátulo, uma modalidade muito nova, né? Em 2003, ela tinha dois anos apenas no Brasil. A Confederação Brasileira tinha só dois anos. Poucos atletas fazendo, mas era um esporte olímpico, que me daria a chance de participar de um pano americano, por que não de uma olimpíada. E eu fui de coração aberto. Fui viver a experiência no pentátulo. Eu já nadava, então eu trazia esse lastro de nadadora, que foi muito bom para mim, né? Que é uma das modalidades do pentátulo. A minha experiência no interior, a vivência, o contato com o animal, muito embora seja uma modalidade totalmente diferente, de vaquejada e hipismo, mas um dos degraus que muita gente não consegue vencer no pentátulo é o medo do cavalo. Sim. E essa etapa eu já tinha vencido, né? Então foi uma vantagem para mim. A natação, o hipismo, me adaptei super rápido às outras modalidades. E assim, a primeira sala de esgrima que a gente abriu nesse ano, 2003. Como não tínhamos também tradição na modalidade de esgrima, isso me fez viajar demais para entender como é que as pessoas treinavam fora do Brasil, né? E no Brasil não existia, muito menos, um método brasileiro de se treinar pentátulo. Isso foi construído junto com minha equipe ao longo desses anos aí. E quem te apresentou a modalidade? Olha, quem me convidou para o biátulo na época foi Nuno Trigueiro. Ele era auxiliar técnico de Nikita e Nuno me convidou. E o treinador que foi meu primeiro e único treinador principal na minha carreira inteira foi Alexandre França. Ele era militar, ele é militar, está aposentado agora do exército. Na época ele era capitão e ele servia aqui em Recife. E aí, nesse período, ele fundou a federação, ele garimpou esses atletas, esses potenciais pentatletas e eu estava nesse pacote. Legal. Em termos de treinamento, tá? Do biátulo para o pentátulo. Como é que você se adaptou nessa mudança? Na verdade, a adaptação foi da natação para o pentátulo, né? Porque eu fiz o biátulo uma prova teste. Eu não treinava corrida ainda. E eu tive que inserir quatro modalidades totalmente diferentes na minha rotina. Mas é muito prazeroso. Demanda muito tempo, óbvio. Muito estudo. Eu já comecei no pentátulo maduro, eu já tinha 19 anos. Então, eu trabalhava muito essa parte teórica, essa parte de análise de vídeo, de scout de atletas, das minhas adversárias. E a introdução nessas quatro modalidades, ela foi prazerosa. Não tinha muita pretensão. Do jeito que eu também não tinha muita pretensão ser atleta profissional, quando eu comecei a nadar, as coisas foram acontecendo naturalmente. E era sempre um desafio, era sempre muito gostoso cada treino, porque sempre tinha uma novidade. Você ia montar, daqui a pouco você ia correr. Era tudo muito novo, tudo muito divertido. E aos pouquinhos isso foi ficando sério, né? Eu fui me tornando uma atleta profissional. E quando eu era inesperável, eu estava vivendo pro esporte, do esporte, para o esporte. Já viajando muito, já representando. E essa tua primeira competição, onde foi? Minha primeira prova de pentáculo foi em Porto Alegre. Eu fui muito beneficiada pelo cenário nacional, de poucas mulheres fazendo a modalidade. Como eu trazia uma história de natação, já de quase oito, nove anos de atleta na natação, eu fazia uma pontuação muito boa na prova da natação. E isso me ajudava a equilibrar as outras modalidades, como eu falei, né? Eu me adaptei super rápido à prova de tiro. Quando você pensa no tiro, o fundamento do tiro é muito simples, é muito fácil. Agora você precisa executar ele na hora da prova. E as outras modalidades da mesma forma. Claro, assim como eu, outros atletas também iniciando, mas eu ganhei minha categoria, que era o júnior, e eu fui terceiro lugar na categoria sênior. E daí pra frente eu fui me motivando, fui entendendo que eu estava no esporte certo, que nesse esporte possivelmente eu realizaria meus sonhos de atleta. Legal. Em termos de pontuação da modalidade, vamos explicar para o pessoal de casa entender. Vamos explicar. Como é que fica natação e os outros itens? A respeito, por exemplo, você pontua mais na natação, você pontua menos no tiro. Isso é individualmente ou no global você consegue aí uma margem para classificação? É, é isso, é no global. A ideia é que você seja razoável em tudo. Não é um excelente pentatleta quem é, por exemplo, um exímio nadador, mas não consegue correr. Você tem que ter um equilíbrio desse nível técnico das modalidades. Só como exemplo prático. Eu fui medalha de bronze em Londres e eu não ganhei nenhuma das modalidades. Minha melhor classificação por modalidade foi sexto lugar na esgrima e sexto lugar na natação. Mas quando você faz a conta, a soma dos pontos, porque como é que funciona? O pentáculo moderno vem sofrendo algumas alterações na sua rotina diária de prova. É uma prova muito longa e o Comitê Olímpico Internacional pede que a gente adapte para que o pentáculo se torne mais convidativo para o público. É cansativo você passar o dia inteiro assistindo a competição para só ter o resultado no final de noite. E agora o pentáculo acontece da seguinte forma. Começa com a prova de esgrima, espada, que as esgrimas são três armas, espada, sábio e florete, no pentáculo é espada. A gente joga contra todas as outras adversárias. O limite é de 36 mulheres ou 36 homens. No final, lógico que se tiver mais, são feitas semifinais nas vésperas. E na final são 36 atletas na prova. Ou seja, eu jogo 35 combates. Você joga 35 combates e do percentual de vitórias que você tem nesses combates, é feita uma conta para converter em pontos de pentáculo. A natação são 200 metros de piscina e também existe um tempo que, por exemplo, a mulher nadando para 2,20, 2,25, eu não sei como é que está agora, você fazia mil pontos. Então, eu nadava para 2,13, 2,12, eu fazia mil e duzentos e poucos pontos. Então, para cada prova existe uma tabela de conversão para pontos de pentáculo. E você vai somando pontos no decorrer do dia. No final, por último, são duas provas juntas, que a gente chama de prova combinada, que é a prova de corrida e tiro. Que é a largada, é dada por handicap. Então, quem tem mais pontos, larga na frente e a diferença de pontos entre os atletas é convertida em segundos. O segundo atleta que mais pontuou, larga na segunda posição e vai buscar na corrida e no tiro a diferença. E essa prova acontece da seguinte forma. A gente chega no boxe, tiro, faz 5 acertos no alvo e corre 800 metros. 4 vezes isso. Acabou as 4 vezes, quem cruza a linha de chegada em primeiro lugar é o campeão da prova, segundo lugar é o vice-campeão e assim sucessivamente. Fica mais fácil a leitura para quem está assistindo. Entendi. Você ganhou medalhas em 2004, 2006, venceu um sul-americano. Como é que você lidou com essa fama, vamos dizer assim, repentina? É, ela foi mais ou menos repentina, porque no Brasil, quando eu comecei a competir, já, como eu falei, fui favorecida pelo cenário de poucas mulheres praticando. Então, comecei minha carreira no pentáculo já pegando um pódio e assim foi acontecendo em outras competições nacionais. Classifiquei para um sul-americano, fui bem na minha categoria também, mas eu nunca me, me, é, nunca subi para a cabeça, como fala o ditado, né? Essa história de estar sempre no pódio, porque o esporte ele é feito de vitórias e derrotas. Com certeza. Né? Só para dar um exemplo aqui, eu participei na minha vida de quantos campeonatos mundiais? Não sei. Foram aí 13, 14 anos, pelo menos um mundial por ano. Desses, eu consegui duas medalhas. E eu sou um ponto fora da curva quando você pensa que muita gente competiu a vida inteira e nunca subiu no pódio no campeonato mundial. Na verdade, o esporte ensina a gente a perder, mas faz com que a gente queira ganhar. E esse é o objetivo, é o que nos move, né? Estar sempre treinando, sempre ativa. Então, assim, eu consigo lidar muito bem com essa história de ter sido, muitas vezes, campeã sul-americana, campeã brasileira, pan-americana, fui medalhista olímpica, foram resultados muito desejados, muito trabalhados, mas muito suados. Muito bom. Pessoal, vamos dar uma paradinha e voltamos daqui a pouco com o Café com o Esporte. Obrigado. 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 Obrigado.